Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balov, vocês já sabem que quando eu apareço é com o intuito de colocar dinheiro no seu bolso por isso não perde tempo, se inscreva aqui nesse canal, dê um like no vídeo, porque eu trago sempre conteúdos para te agregar algum valor mas antes de falar do site 2, eu quero dar um alerta, sim, a Milton Balov foi hackeada, isso mesmo vocês hackearam o nosso site por um tempo e vocês notaram que eu fiquei um tempo sem fazer vídeo eu nem queria ter que fazer esse vídeo, mas infelizmente vou fazer algumas pessoas próximas a nós tentaram boicotar o nosso trabalho, isso mesmo a Milton Balov, se você é um parceiro da Milton Balov, notou instabilidade durante a última semana pois é, nós estávamos a trabalhar para recuperar o trabalho que nós temos há anos isso, eles tiveram uma tentativa e foi falha, infelizmente as mesmas pessoas já estão quase identificadas e a nossa plataforma está no ar enquanto o nosso intuito for ajudar, essas tentativas vão ser sempre falhas veja aqui, acessando Milton Balov, está aqui, voltamos a ativa, olha aqui, está aqui, voltamos a ativa ficamos instáveis há algum tempo, mas está aqui, as pessoas podem trabalhar à vontade porque nós vamos dedicar sempre os nossos esforços para manter a plataforma online e para ajudar algumas pessoas a terem renda online, isso mesmo essas pessoas, eu não sei o que se passou na mente dessas pessoas para essa tentativa mas nós tivemos que reforçar a segurança do nosso site para não ter novamente essas instabilidades mas vamos para o site que eu vou trazer hoje com o intuito de te gerar algum dinheiro na sua carteira isso aí, vamos lá lembrando que o link que eu estou acessado está aqui abaixo, escrito link tem muita gente com essa dificuldade abaixo do vídeo o link está lá vai passar por nosso encurtador de 15 segundos é isso mesmo, 15 segundos a Milton Balov continua ativa pessoal olha, clicou e este é a plataforma 2 sim, este é o site que vai permitir teres uma renda na internet, em Angola ou em qualquer parte do mundo vamos lá, este é a interface inicial mas deixa alertar-vos uma coisa este site é ligeiramente novo, eu vou ensinar como ver isso peguei a URL do site e vou para aqui, site confiável vamos lá ver se o site é confiável vamos pesquisar existem alguns fatores que precisamos ver vou colar aqui o link do site e verificar vamos verificar se o site é confiável este é um site recente eu em particular prefiro trabalhar em sites que já estão há algum tempo no mercado mas todos os sites têm um princípio este site não está há um ano no mercado passaram para mim olha aqui tempo de registro 5 meses este site está há 5 meses no mercado este site está aqui aparecem 5 resultados está há 5 meses é um pouco popular tem o SSL segurança possui segurança mas está há 5 meses no mercado pois é embora eu prefira sites com mais tempo no mercado mas todos os sites começam de um princípio e esse site vem com o intuito de gerar uma renda extra na internet e eu vou te ensinar a se cadastrar não tenho ainda nenhum comprovativo desse site mas eu estou testando e vendo qual vai ser a possibilidade de ganhos com essa plataforma e eu decidi trazer isso para vocês em primeira mão este é o site veja aqui registro eu vou fazer convosco passo a passo password password ok confirmar os termos registrar estou registrado e já estou logado aqui na plataforma veja bem escolher um avatar eu sou rapaz então acho que este está bom escolhi um avatar muito bem bem aqui no canto superior direito está aqui meu ID pronto vamos então aprender as formas de ganho lembrando que quem está usando o Google Chrome pode clicar com o botão direito e em traduzir olha está tudo em português está aqui já a opção ganhar veja e são tudo formas de ganho e acima nós conseguimos ver a porcentagem 50% 40% 35% o ofertor é conhecido para alguns que já viram outros vídeos meus se tu entrares para aqui olha nesse caso se baixares esse aplicativo Alibaba Android tem 108 pontos se completares uma tarefa 162 por aí tudo isso olha os pontos lembrando que mil pontos nessa plataforma equivale a um dólar isso mesmo um dólar veja aqui todos esses que aparecem aqui são pessoas que já trabalharam vamos ver um exemplo desses olha aqui olha ele é inscrito do 4 do 10 às 11 horas ganhou isso fez três ofertas e pesquisas tem isso de moeda esses são os usuários que já trabalharam na plataforma então em cada um desses itens dentro deles tem a forma de você trabalhar aqui clica aqui olha registra ativa a conta e ganhe 300 pontos aqui lute ganho olha pesquisas eu já ensinei em outros vídeos como fazer essas pesquisas não vou fazê-lo de novo então você já sabe como funcionar com isso se tens alguma dificuldade procura aqui no canal tem vídeos mostram como fazer essas pesquisas métodos de saque aqui saque olha todas essas formas de saque wise todas essas formas de saque imagino que você tem um paypal clica aqui olha aqui dois dólares são dois mil e cem pontos quatro dólares quatro mil e cem pontos seis dólares seis mil e cem pontos então esses pontos vão ser convertidos para dólares é isso depois de selecionar a quantia que tem olha está a dizer que saldo é necessário claro não temos ainda nada tem aqui o programa de afiliado canto superior direito filiado link de referência indique e receba 10% de todas as ofertas concluídas se você copiar o teu link de referência e partilhar em grupos e todo mundo que se cadastrar com o seu link de referência você ganha isso mesmo já ensinei também como trabalhar com referência inclusive já ensinei como aumentar os seus ganhos com determinadas plataformas isso mesmo não se esqueça de subscrever dê um like no vídeo porque isso nos incentiva a trazer muito mais vídeos como esse né acho que por hoje é tudo tá aqui o gain mais uma forma de ganhar dinheiro na internet em Angola lembra que se você não tem uma carteira Paypal uma conta wise Payoneer e quer solicitar solicita aqui no canal que nós fizemos pra você falou pra vocês Milton Balou